Olá, meus amigos ultraalimentados, tudo bem com vocês? Olha a situação dessa criatura, eu passei batom vermelho e ele me contando, dá um beijo, dá um beijo, dá um beijo, ele queria beijo na cara inteira, aí eu deixei quantos beijos e você? Um, dois, três. Três beijos, né? Fala pro pessoal como é seu nome? Daniel Henrique Racheacheal Coelho. Gente, gente, hoje o Daniel Racheacheal Coelho está fazendo o que? O que nós vamos fazer hoje? Bolacha de gengibre. Bolacha de gengibre. Isso, eu vou sentar ele aqui porque é a nossa micro cozinha, né? Então eu vou mostrar pra vocês os ingredientes sem mais demoras aqui e o processo nós vamos fazer junto, tá? Ele já tá meio que mexendo aqui. Então o que nós vamos precisar? 250 gramas de farinha integral, duas colheres de sopa cheia de gengibre ralado, cru. Se você não tiver o cru, você pode usar uma colher em pó, tá? Aqui eu tenho a sultana, que pra nós é a ova passa, eu piquei bem pequenininha, 30 gramas, deixei delatado com água pra ela, né? Pra dar um pouquinho do doce. Eu tenho aqui 100 gramas de mel, um ovo, 50 gramas de iogurte natural, 100 gramas de manteiga, vamos usar uma colher de bicarbonato de sódio e a canela e a noz moscada é opcional, tá bom? Então essa receita ela é feita em três partes. A primeira parte é o quê? As 250 gramas de farinha e nós vamos colocar as duas colheres de sopa de gengibre que já tá medido aqui, tá? Isso. Eu vou tá colocando as 30 gramas de sultana, que seria a uva passa pra nós aí brasileiros, tá? E o Daniel vai ficar aqui misturando tudo isso na parte seca, na farinha. Vamos pra segunda parte. Numa panela eu vou tá colocando aqui as 100 gramas de mel. Deixa eu colocar bem aqui, tirar tudo, né? 100 gramas de mel. Vou tá colocando aqui 100 gramas de manteiga. Calma, vai mexendo aí, vai mexendo a primeira parte. E aqui eu tenho 50 gramas de iogurte, mas eu não vou aquecer porque é iogurte natural, tá? É a pizza que eu vou levar no fogo baixo pra derreter a manteiga e misturar com esse mel. É aquecer, gente. Só pra manteiga derreter bem. Ainda tem uns pedacinhos, mas eu não quero que o mel não aquece muito, senão também ele perde as propriedades dele, tá? Agora vamos voltar aqui pra mesa. Então aqui, tira a mãozinha, Dani. O Dani já misturou, né? O gengibre, a farinha e a sultana, né? E eu vou colocar aqui... Peraí, não põe a mão que tá quente, tá bem? Tá, Dani? Tô misturando o nome dos fios aqui, gente. Vou dar uma primeira misturada aqui nessa manteiga quente com o mel na nossa massa. Agora eu vou abrir aqui, deixa ela esfriar um pouquinho. Vou colocar 50 gramas de iogurte natural. Vou pôr aqui? Calma, é isso. Vou pôr aqui. Depois você vai mexer com a mãozinha, tá? Deixa só a tia mexer aqui porque tá meio quente ainda. Daqui a pouco você põe a mão, tá? Misturo. Porque daí eu quero que ela esfria, gente. Porque eu vou pôr o ovo. Eu não quero que o ovo cozinha dentro da massa, né? Eu quero que ele tenha a ação certa dele. Agora eu vou usar uma pitada de canela. Aqui, o próprio vidro já tem. Eu só vou dar uma virada. Isso daqui é noz moscada. Eu vou dar uma viradinha também. É opcional, tá bom? Aqui em casa eles já estão acostumados a comer, não notam diferença, mas... Se a sua criança não tem muito hábito de sentir esse sabor, talvez não seja tão bom eu colocar. Isso, agora você vai quebrar o ovo, Patiti. Você quebra? Tá bem. Então agora eu vou quebrar a batidinha aqui. Vamos quebrar na vasilhinha? Porque vai que... Vai, né? Vai que o ovo não tá bom. Põe o dedo aqui. Isso. Vai lá. Isso. Abre. Abre a casquinha. Puxa. Puxa assim. Isso. Coloca lá dentro agora. Coloca lá dentro da vasilha. O ovo. Isso. Derruba tudo. Isso. Agora eu vou dar mais uma misturadinha e depois o Daniel vai pôr aqui mãos na massa, né Dani? Você não quer ficar de joelho aqui? Fica de joelho no banquinho. Puxa o joelho em cima do banquinho pra ficar mais alto. Deixa só a Titi misturar o ovo. Aqui inicialmente eu coloquei 250 gramas de farinha integral, tá gente? Agora eu vou precisar de pôr mais um pouquinho pra dar o ponto. A gente... Não tá quente não. Já esfriou. Agora eu vou colocar uma colher de bicarbonato de sódio, uma colher de sopa. Tá? Cheia. Tá. Deixa eu misturar mais um pouquinho. Isso. Agora já... Deixa eu ver se tá frio. Tá frio. Tá frio? Tá frio. Agora o Dani pode pôr a mão e a gente vai pôr mais 50 gramas de farinha e o Daniel vai misturar. Mais 50 gramas de farinha integral. E ele vai mexendo aqui. Eu vou tá numa juguinha com a espátula, tá gente? Depois eu vou ter que pôr a mão no final também. Às vezes você sabe que criança... Vai, pai. Amassa. Mete a mão lá, pai. Criança gosta de pôr a mão na massa. Né, Dani? É. Seu pai natal? Seu pai natal? Sim. Por que seu pai natal? O pai natal faz machas. Então tá bom. Uhum. Não vai dar uma juguinha não. É isso. Mexe mais um pouquinho. E agora eu vou pôr mais 50 gramas. Amém. Olha, gente. Como a massa fica bonita, tá? Então a gente coloca 250 gramas inicial. Depois 50, 50. Vai dar 350 gramas no total. Não se apavora porque a massa cola um pouco na mão na hora que você começa a amassar. Mas o importante, ó, é ela ficar macia. Ela tá colando um pouquinho, mas não fica a massa mais na mão, tá? Então agora eu vou deixar o Daniel brincar um pouquinho aqui. Vai, filho. Mete a mãozinha na massa. Faz assim. Uhum. Uhum. Isso. Força. Descarrega as energias. Agora coloca amor. Fala amor. 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 Uma hora. No frigorífico, né? Na geladeira. Amor, né? A mania, né? Esse não. Esse não. Estão vou enrolar elas e deixar uma hora na geladeira refrigirar, para depois a gente abrir e fazer as bolachinhas. Mas enquanto isso deixa eles brincar um pouquinho, né? Agora nós vamos para a parte mais divertida da receita, que é o que? Abrir a massa, né? A nossa massa ficou até mais do que 20 minutos na geladeira. Ui, calma, eu gosto aqui. E agora nós vamos abrir, cortar. Vocês poderiam fazer bolinha, cortar em quadrado, cortar com a boca do copo, não tem importância. Conta pro pessoal, Dani, qual que você escolheu. Um. Que bichinho que é esse que você escolheu? Golfinho. Golfinho. E esse? Girafa. Girafa. E esse? Passarinho. Passarinho. Tubarão. Tubarão. E esse? Elefante. Elefante. Olha lá o pessoal. Vocês gostaram? Sim. Pergunta pro pessoal se eles gostaram. Sim, o pessoal gostou. Agora o Dani vai abrir um pouquinho da massa. Eu vou abrir a minha aqui. E nós vamos começar a modelar nossas bolachinhas de gengibre. Sem açúcar, né? Só com mel. E uva passa. Aqui a gente tem esses papel manteiga que já vem no tamanho certo da assadeira. Quase todo o forno tem isso aqui. Vou colocar aqui em cima do fogão. E a massinha do Dani tá aberta e é minha também. Mais ou menos uns 3 milímetros, tá, gente? Olha, é muito facilzinho de trabalhar. Qual bichinho você vai escolher pra cortar o seu biscoito? Qual deles você vai querer? Um. Girar? Sim. Tá. Só cuidado, gente, na hora que as crianças for, porque tem um lado que corta pra eles não apalpar a mão, acarcar assim a mão em cima, né? Então coloca bem na beiradinha. Isso. Aperta com as duas. Aperta com a outra, sim. Tem que cortar mesmo a massa. Olha, vamos ver. Tá, tá? Opa, tá quase. Uhul, saiu. Saiu. O que é, então? Ah, biscoito. O biscoito de quê? É girafa. Girafa. Então nós vamos separar aqui, depois nós vamos pôr na forma. Eu vou escolher o passarinho pra mim, ó. Não vou ser mais. Eu vou cortar um passarinho. Não vou ser mais. Vou cortar um elefante na minha. E vou cortar um golfinho na minha. Como esse daqui, né? Não, não. Isso, vai abrindo o rolo. Vai abrindo com o rolo. E ela tá cortando. Vamos cortar o tubarão. Tubarão, forte, 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 forte. Eeeh, o que mais? O que mais? Forte, forte. Ah, isso. O que que eu vou? Vem, corta aqui na assadeira. Vai. Passarinho. Vamos ir mais. Tubarão, tubarão. Pega o tubarão. Coloca aqui na assadeira. Vou ter mais. Aqui, aqui, aqui. Vai ter mais. Vai ter mais. Vamos ter mais. Aí, eu tenho um pouquinho de argilhinho negro. Aqui. E a gente pode fazer um... Que faz a massa grande. Isso, faz a massa grande aí. Eu vou aproveitar, porque se a gente pôr o chocolate, acaba derretendo. E vou colocar um pouquinho de argilhinho aqui perto dos olhinhos. Para ficar meio bonitinho. Parecendo que tem um olhinho bichinho aqui. Então, pessoal, olha os nossos biscoitinhos. Que delícia que ficaram, né, Vivi? Uhum. É os carros. E a gente colocou aqui junto com os carros. Ó, teve alguns que eu passei um pouquinho de... Derreti um pedacinho de chocolate amargo que eu tinha e só piquei por cima. Os outros eu coloquei olhinho, né, com gergelim. Então, ó, o nosso elefantinho. Né, olha como ficou o nosso elefantinho. Nosso pássaro. Um carro. Nosso golfinho. Golfinho. Mais um vinho. E tem alguma girafa que tá perdida por ali, gente. Mas eu queria agradecer muito pra vocês por terem acompanhado a gente, né? Porque se tu fala, obrigado. Obrigado. E a gente vai agradecer ao Papai do Céu por esse alimento, né? Que nunca falte na nossa mesa, nem no nosso semelhante. E que vocês façam essa receitinha aí, né? Fala, pessoal. Faça a receita. Faça a receita. Saúde. Tchintinho. Tchintinho. Vamos beber. Vamos comer. Qual você quer comer? Quer comer... Bolinha? É bom. Não, esse. Esse. Nossa. Ó, o elefante. Eu vou comer um golfinho. É bom? É bom. Fala, bye, bye. Bye, bye. Até a próxima. Bye, bye.